Pessoal, se você passar no pênalti vai ser um pouco chato pra vocês, assim. Você vai pegar? Acho que podia já pular essa parte. Desrela de mim, desrela de mim. Vai começar com pressão? Ninguém vai deixar aqui. O Igor sabe que tá cheio de empresário aí, velho. Impressão, tá pressionado. Ele não erra, ele não erra. Seu negócio é futsal, hein? Eu falei no começo do vídeo, eu falei, quer pular a parte do pênalti? Vai ficar chato. Não, Iito, você tá me surpreendendo, mas tem que pegar deles também, vai. É o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil. Tirei muito. Olha, ele escuta a narração de Bernardo Pilares e o coração do Alessandro Vieira Senado. É, isso é um problema. Depois nós vamos fazer eu e você, dez pênaltis. Que pariu. Ed do YouTube. Não é possível, mano. Ele busca mesmo. Eu tô chateado, de verdade. Brincando, não. Eu tô chateado. Eu só quero pedir um favor, Falcão. Eu tiro demais e sou seu fã, por favor. Não, não fala comigo. Não fala comigo. Fala rapaziada, tudo bem? Bom, como vocês viram no último vídeo da semana passada, o Igor deitou em mim nos pênaltis. Em mim não, em todos. O Igor é um monstro. E eu não suportei aquela situação e desafiei no mesmo dia, no mesmo momento, uma sequência de pênaltis. Um vídeo só eu e ele de pênaltis. E aí, me dei mal de novo? Ganhei? Como é que foi? Então, eu já coloquei já na sequência, já vai essa semana, pra vocês saberem o que aconteceu. Igor, dependendo do vídeo, a nossa amizade acaba agora, tá bom? Um grande abraço e acompanhe pra ver o que deu. Fala galera, mais um vídeo do canal. E hoje, especial porque... Aqui o Igor. Opa. Bem-vindo ao canal mais uma vez. Tudo bom, patrão? Achei que você não ia me trazer mais. Eu não ia, mas é a última chance. Eu não engoli. A última vez ele deitou em mim, no Gabriel, em todo mundo. Pegou mais de 50% dos pênaltis, ou até mais, eu não lembro direito. Mas eu queria falar, caramba, não é possível, meu. Eu queria fazer, eu e você aqui, 10 pênaltis agora. Eu e o Aníbal das pênaltis aqui e agora. E eu tenho que fazer 6. Ao vivo. É muito? 6 não, tá bom. Não, 6 é uma margem boa, tá bom. Tá bom assim? Pra mim tá fechado. Vamos então? Demorou. Tranquilo. Quem perder paga um litro de sabão de coco pro outro. Fechado. Então ó, seguidinho. Você vai cair no balanço do Dida? Não sei. No final do vídeo eu vou te mostrar o balanço do Dida. Então vai. Primeiro, pode ir? Pode vir. Já peguei o primeiro, ficou chato pra você. Não pega. Errou o primeiro, não acerta mais. 1 a 0, vambora. Deixa eu te falar um negócio. De um jeito envolvente. Eu sou Charles Xavier e vão entrar na tua mente. Vou entrar na tua mente. Lá na comprou. Vai que dá. Vai! Aí nem se eles te ouvem sabe. Aí bateu com raivinha. Aí bateu com raivinha. Acheio! Fatiada, velho! Fatiada, velho! Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! Campeão! É campeão, pô! É campeão, pô! É campeão, pô! Vamos ver! 2 a 0! Vai faltar com respeito? Não! Tá bom! Eu precisava saber onde você ia pular. Porque se você acertar o canto, você vai pegar. Qual que é o seu favorito? Azul! Tá! Já sei! Não! Não! Começou! Não! Começou! Ele caiu de novo! 2 a 1! Gêmeos! Hum! Ascendente Leão! Já sei! 3 a 1! Só acaba quando termina! 4 a 1! Você tá esperando eu virar o pé? Eu não vou virar! Sabia! Sabia! 5 a 1! Até o fim vou dar outra! Não se esqueça disso! É impossível, cara! 5 a 2! Eu acho que não tem açúcar na casa dele! 5 a 3! Igor, dá pra você ficar quieto! Olha a narração do repórter das multidões! Pelardo Pilares! Fiquei preocupado agora! Tá bom! Tá bom! Vamos pra Ameição do Vieira! Ele vem na cobrança! Ele balança! 6 a 3! Já bati minha meta! Não é impossível, cara! 4 bolas na trave! Eu coloquei a meta de 6! E bati a meta! Mas eu queria quebrar a meta! Mas tá bom! Não pegou nenhuma! Você quer? Eu aceito! Totalmente! Eu tenho que fazer os 3! Os 3! Bati meta, hein! Tem que fazer os 3! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Ai, moleque! 2 a 0! Cuidado com a cavada! Eu acho que não! Eu acho que não! 3! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! 2 a 0! 2 a 0! 2 a 0! 3! Vem! Gente, eu precisava tirar esse peso das minhas costas! Falcão não conseguia dormir na noite! 6 pênaltis de 10! É pouco! Sonambulismo! Triste! Bati muito! Agora foi totalmente desonestidade! As da trave! Trave é do goleiro! O problema é meu! Não é dele! Posso te falar um negócio? Eu não tenho plano de saúde, tá? Só pra te avisar! Mas o gostoso foi dar as cavadinhas! Segunda etapa de 3! Fiz os 3! Tirei um peso, Igor! Você não acredita! Deu uma aliviada! Deu uma aliviada! Não é possível que eu não bato tão mal assim! Você vai voltar a me chamar pro seu canal? Sempre! Obrigado! Mais um vídeo, gente! Fui!